Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje, gente, eu vim trazer aqui, eu fiz esses dias um vídeo de perfumes gourmands que vocês conseguem usar aí no verão. E dessa vez eu vim trazer alguns importados, alguns perfumes gourmands importados que vocês conseguem usar aí no verão tranquilamente, sem medo de atrapalhar as pessoas. Claro, gente, que isso é uma percepção minha, uma percepção minha, de como eles ficam na minha pele, etc. Então, eu acho, sinceramente, que vocês vão gostar muito desses perfumes que eu tô falando pra vocês. Mas se você tem uma, assim, uma alta tolerância a perfumes doces, é complicado, né? Já falei pra vocês que eu fiz o vídeo de... Eu fiz o vídeo de nacionais, vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações. Vou fazer o vídeo de importados e eu vou fazer também, gente, o de body splashes pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Então, vamos lá, meu povo. Temos cinco perfumes aqui e eu vou começar com esse aqui, gente, que é uma graça, esse perfume é uma graça. Esse perfume, além de tudo, ele tem um cheirinho tão gostoso. Ele tem cheirinho de chiclete, mas é um chiclete daqueles... Como se fosse aqueles de saquinho, que vinham os chicletes pequenininhos, que você colocava tudo na boca e misturava, e mascava aquele chiclete, é esse aqui. Nossa, esse perfume é muito, muito, muito gostoso. Eu, olha que besteira, eu morro de dó de usar esse perfume aqui. Morro de dó, vocês acreditam? E, ah, só pra falar pra vocês que no final do mês ele vai voltar, o contratipo dele vai voltar no site da Ohana Kameala, tá? Nós temos que pôr desconto lá, que é o Lidia Paína, ele vai voltar. E ele é muito parecido, viu, gente? Muito parecido. Pra quem não tá podendo comprar agora esse, da Moschino, compre lá o da Ohana Kameala, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Outro perfume, gente, que eu já falo... Eu acho que tem... De todos os vídeos que eu falo sobre esse tema, eu coloco esse perfume, porque ele realmente é um perfume muito gostoso, gourmand, pra você usar nessa época do ano, que é o verão. Eu, sim, sou apaixonada, apaixonada por esse perfume, que é o Private Show da Britney Spears. Gente, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Esse aqui, meu, é o pequenininho, mas eu já tenho um maior dele, que é... eu tenho um de 100ml. Esse perfume, gente, ele tem uma mistura de... Como falo? Ele é... Se não me engano, ele tem... Caram... Não, não é caramelo. Ele tem... Agora eu me esqueci o que ele tem. Eu sinto cheiro de dor de leite, eu já falei pra vocês. Mas ele tem... Gente, como foge a palavra que ele... Chantilly. Ele tem chantilly e caramelo, se não me engano. Tá? Mas, gente, o cheirinho dele... Não, não é caramelo, gente. É chantilly... E alguma coisa... Não sei. Me remete muito a doce de leite. Vocês sabem que eu tô viciada, eu tô nessa vibe aí de perfumes de doce de leite. Tenho falado muito pra vocês de perfumes com cheiro de doce de leite, que eu sinto doce de leite neles. E um perfume aí que tem, de fato, uma nota de doce de leite. Então, assim, eu sinto muito esse cheiro nesse perfume. Mas como ele tem umas flores bem frescas, dá uma cortada nesse bem adoscado dele. Tá? Dá essa cortadinha e ele fica aí um perfume maravilhoso pra você usar, mesmo nos dias quentes, sendo uma formiguinha. Tá bom? Muito bom mesmo. É o Private Show da Britney Spears. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Outro perfume que quero falar pra vocês é esse daqui. Esse que eu ganhei... Assim, eu tenho um grande cheio dele e eu ganhei esse aqui da minha amiga, da Marie, porque ela já não gostava mais do perfume, ela não se identificou. E eu amo esse perfume, que é o Prada Candy. Gente, esse perfume, ele é um gourmand que você consegue usar ele tranquilamente no verão. Porque o caramelo dele é bem diferente. Ele não chega a ser aquele caramelo muito melado, como se fosse o da Tipos, por exemplo. Que eu amo de paixão, é amor da minha vida, aquele perfume caramelo da Tipos. Mas esse daqui, ele tem um caramelo que se mistura com o Benjoim, se mistura com outras flores e etc. E, gente, ele fica um perfume gourmand, mas ao mesmo tempo elegante. Então, esse perfume aqui você consegue também usar de uma forma aí mais tranquila no verão, sem incomodar ninguém. Sem contar que nós temos aqui, em Contratipos, perfumes maravilhosos, parecidos com o Prada Candy. O da In The Box mesmo é muito parecido com o Prada Candy. Tá? Gosto bastante, bastante mesmo. Não conheço os outros flankers do Candy, tá? Mas esses aqui eu garanto pra vocês. Temos mais um aqui da Britney Spears. Eu só preciso lembrar aqui o nome. Esse aqui é o Rainbow Fantasy. Gente, eu já falei pra vocês que eu quero muito completar a coleção dos Fantasys. Muito mesmo. E esse daqui... Meu Deus, que perfume gostoso. Ele também tem um chantilly nele, tá? Mas ele tem um floral e eu sinto um cheiro de bala nele, sabe? Eu sinto um cheiro como se fosse de um monte de bala, um monte de doce mesmo. Um monte de bala sortida, frutalzinha. Eu sinto esse cheiro nele que se mistura aí também com o chantilly e tal. E dá essa cremosidade pra esse perfume. Podem ficar tranquilas que ele não vai te dar dor de cabeça. Ele fixa muito bem na minha pele. Gente, eu gosto muito dos perfumes da Britney. Gosto muito. E eles têm um preço super bom também, tá? Por fim, mas assim, gente, zero menos importante. Esse perfume é um xodózinho. Que quando eu falar, vocês já vão se assustar. Vocês vão falar, Lidia, você tá louca. Mas eu vou explicar pra vocês que eu não tô, tá? Esse aqui, gente, é o Angel O Sucre. Tava lendo aqui atrás. Ele é o Angel O Sucre, o de toalé. Gente, esse perfume, ele tem cheiro de skittles. Ou skittles, né? Aquela balinha coloridinha. Pra mim, ele tem cheiro daquela balinha. Eu acho, assim, encantador. Eu adoro o cheiro daquela bala. E esse perfume, o Angel O Sucre, ele tem esse adocicado dos skittles. Então, pra mim, ele é aquela balinha. Não tem outra coisa, tá? Uma coisa que ele não fixa muito bem na minha pele. Mas, como eu já falei pra vocês, eu não ligo pra isso, gente. Eu levo na bolsa, reaplico e tá tudo certo. Tá bom, meu povo? Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Meu povo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.